Do lado de dentro do estádio de Pituaçu, muita festa, inclusive parabenizando a torcida do Vitória que incentivou o time do início ao fim. A do Bahia, claro, que teve que comemorar mesmo, uma comemoração merecida pelo que vinha sofrendo aí nas últimas rodadas. Mas, quando acabou o jogo, pode soltar aí, Daniel, pra gente ver o que aconteceu. A torcida dos imbatíveis saiu escoltada pela polícia militar. Primeiro, eles não ficaram uma hora dentro do estádio esperando pra sair, saíram um pouco antes. Só que aí a gente vê, saem todos andando, os integrantes, a polícia militar faz um cordão de isolamento pra que eles não virem pra o outro lado, que é a Avenida Pinto de Aguiar. Não é isso, Tito? Isso. E aí eles vão ali, sentido São Rafael. Mas aí a gente vê, chega no viaduto, a polícia volta e os torcedores vão andando sozinhos, sem um ônibus, sem proteção. Olha aí o resultado, confusão, correria no pezinho do viaduto, ali na parte de baixo. Imagens exclusivas do nosso cinegrafista José Mário, que flagrou tudo. Os torcedores correndo, a gente vê aí agora as piores cenas, lançando pedras, um contra os outros, uns contra os outros. E teve confronto físico também, porque a nossa câmera, a gente estava dentro, estava no estádio, que é do outro lado da pista, aí é do outro lado da paralela. Então, a qualidade não é muito boa mesmo, mas dá pra você ver o que aconteceu. Um pouco mais lá à frente, que a lente não conseguiu chegar, eles se enfrentaram, teve bomba, teve muita confusão, então tá aí um questionamento a ser levantado. Tem tanta reunião entre a Federação Baiana de Futebol, a Polícia Militar, antes de todos os clássicos. Então, não pode acontecer uma falha como essa, não pode. Uma torcida visitante sair andando do estádio e ser liberada no viaduto, onde tem vários outros torcedores do Bahia circulando. É claro, é óbvio, pra qualquer leigo, que isso ia acabar gerando confusão, né?